Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Olá, viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui trazendo mais um vídeo do Vale. E dessa vez falaremos sobre um anúncio do mundo de The Witcher chocante. Teremos um filme em animação de The Witcher produzido pela Netflix, isso mesmo. De acordo com o site Red Dead Intelligence, foi registrado uma marca com esse filme e ele se chamará The Witcher Nightmare of the Wolf. Quem está escrevendo esse filme é o escritor Bo the Mail, que foi responsável por escrever o terceiro episódio da primeira temporada de The Witcher da Netflix, que é o episódio que adapta o conto O Bruxo. É interessante observar que o conto O Bruxo tem uma pegada um pouco de suspense. Então a gente pode esperar um tom de suspense para esse filme. Nós não temos ainda nenhuma informação oficial sobre esse filme, mas pelo que a gente pode notar, pelo nome do The Wolf, a gente pode esperar que o Gerard seja o protagonista e muito provavelmente vai ser um filme ambientado no universo da série do The Witcher da Netflix. Tanto é que rola umas suspeitas que Henry Cavill, nosso querido Geraldão, ele estava sumido em umas ações de divulgação da série. Então é muito provável que ele esteja dublando o Geralt. E olha só que maravilha. É previsto para que essa animação saia ainda em 2020, ou seja, entre a primeira e a segunda temporada de The Witcher da Netflix. E o produtor executivo da série, o Tomek Bajinski, ele que já foi envolvido em 6Gs dos jogos de The Witcher. A gente pode esperar algo bom aqui, e muito provavelmente ele está envolvido em alguma coisa dessa animação. E ele mesmo já soltou em uma entrevista anterior que mais algumas surpresas interessantes virão. Então, com certeza, ele está nessa produção também. Lembrando que esse não é o primeiro filme de The Witcher. É a primeira animação, mas não é o primeiro filme. Nós tivemos um filme em 2001, e o filme foi tão ruim, tanto em críticas como em público, que eles fizeram a série antiga de The Witcher polonesa. Já que as críticas em relação a esse filme antigo foram tão pesadas, no ano seguinte, em 2002, que eles fizeram a série antiga polonesa. Para compensar o trágico filme de 2001. Claro que em 2001 a gente já tinha o primeiro filme do Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então a concorrência estava bem difícil, né? Mas mesmo assim, pode-se dizer que esse é o segundo filme de The Witcher que teremos. Lembrando também que a Netflix tem animações bem boas, como Castlevania ou Castlevania. Então, a gente sabe que eles mandam bem animações. Esperamos que aqui seja uma outra animação de qualidade. E sobre a história, será que vai se passar durante a primeira temporada de The Witcher? Ou depois da primeira temporada? Fica a questão. E fiquem ligados no Vale para descobrir mais sobre. E você, tá botando fé nesse filme e animação? Acha que vai ser bom? Não vai? E sobre a história, acha que vai ser durante a temporada, depois? Deixa aí pra gente abaixo nos comentários o que você acha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo do Vale do Pontar. Fiquem ligados aqui pra saber mais sobre. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa aquele like. E deixamos aí o link na descrição de produtos de The Witcher. Então se você tá interessado em comprar livros, jogos e colecionáveis de The Witcher, acesse o link abaixo. Estamos também com o financiamento coletivo do Vale, o Padrim. Se você quer ser um padrinho do Vale e ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez melhores, será muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo e até mais. Tchau. Tchau.